Os caras já desanimaram Ah, pera aí Tá muito perto do animal, tá muito perto do... Tá vendo? Ficou lindo, ficou lindo Nossa senhora Nossa, é muita sincronia na velho, parece até que é natural Então natural contra a luz do dia, né? Exatamente Já diria Charlie e Bosley Vamos cair junto aí, né? Suar... Nossa, tá todo mundo caindo embaixo do barracão aí, mano, olha isso aí Tá vendo? Nossa, o cara caiu no solo ali, ó O cara caiu no solo ali, ó Coitado, aquele ali vai apanhar Ah, tem um gimpanzé Ah, não, tá bom Nas casinhas do lado da amarela tem cara também Ah, peguei uma Dragonite aqui, pra minha tristeza Pronto, uma solta Caralho, Silvão Caralho Caralho Marca aí, roots Já foi, já foi Quero fazer ressalto, já foi ressalto Caralho Caralho